Visão de Mercado com Rogério Cabral, o programa que retrata o mercado regional. Oferecimento, Casa Sol, a família da construção. Alonso, areia e pedra. Ótica Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Neste bloco você vai conhecer um pouco da infraestrutura da FATEC Sunji Nishimura de tecnologia. Confira agora nesse vídeo institucional. O Brasil é o maior exportador de soja do mundo e líder mundial na produção de café, cana-de-açúcar e laranja. A mecanização agrícola é decisiva para o desempenho do nosso país neste mercado altamente competitivo. O curso superior de tecnologia e mecanização e agritura de precisão é oferecido gratuitamente aqui na FATEC Sunji Nishimura. É uma formação inédita no Brasil que coloca o nosso estudante e o aluno em contato com as tecnologias mais atuais do agronegócio brasileiro. Esses jovens são preparados para atender as mais variadas demandas de um mercado cada vez mais exigente e complexo. O profissional formado por este curso inovador se vê diante de um campo de trabalho bastante abrangente. Ele pode atuar em empresas de produção agropecuária ou grandes fazendas, usinas e destilarias de álcool e açúcar, indústrias e revendedores de tratores, máquinas, implementos e insumos agrícolas, fabricantes e distribuidores de softwares e equipamentos voltados à agricultura de precisão e também como prestadores de serviços técnicos em agricultura de precisão. É um mercado repleto de oportunidades, mas que carece de profissionais qualificados. Isso explica o interesse cada vez maior pelo curso manifestado por jovens vindos de todo o Brasil. Desde 2010, ano em que o curso foi criado, a instituição recebeu candidatos de mais de 190 cidades de mais de 11 estados brasileiros. O curso de mecanização em agricultura de precisão tem como fundamento da bases teóricas e práticas da mecanização agrícola e softwares associados à agricultura de precisão. Na área de mecanização agrícola, são diversas disciplinas que fazem um estudo aprofundado nas áreas de semeadoras, distribuidores, pulverizadores, colhedoras, além de um foco forte em eletrônica e hidráulica. O que é único nesse curso é a quantidade de disciplinas focadas para a área de agricultura de precisão. Nessas disciplinas, o aluno tem a oportunidade de trabalhar com tecnologias de ponta, como posicionamento por satélite e uso de softwares para análise de dados em campos e geração de mapas de prescrição. Os nossos alunos estão sendo capacitados para ter domínio das tecnologias de agricultura de precisão, para operar, calibrar e configurar e, além disso, gerenciar as máquinas que estão com essas tecnologias, como piloto automático, aplicação de fertilizantes em taxa variável, enfim, todas as tecnologias que estão sendo e vão ser utilizadas no sistema de produção agrícola. Eu conheci a FATEC Pompeia através de um evento organizado por alunos e professores. Depois que eu comecei a fazer o curso, eu percebi e fiquei impressionado com toda a estrutura disponibilizada para os alunos, o conhecimento de todos os professores e, vindo de uma família de agricultores, eu posso dizer com certeza que esse curso tem muito a contribuir na minha formação profissional e pessoal. Eu venho de uma família de agricultores do Paraná e eu vim para cá buscar um conhecimento da parte eletrônica das máquinas. A faculdade me possibilita fazer um estágio no exterior e eu, pessoalmente, pretendo ir para os Estados Unidos, fazer um estágio lá e me tornar, assim, uma profissional mais qualificada. Estudo no período da noite e no período da manhã e à tarde. Eu faço atividades complementares e, na faculdade, onde tem várias empresas parceiras, uma delas me proporciona um contato direto com as máquinas e com o mercado de trabalho. E isso tem sido muito importante para a minha capacitação profissional. Sou de Santa Rita, Paraguai. Vim a Pompeia fazer o curso porque é especializado na área de mecanização e agricultura de precisão. Com conhecimento, pretendo voltar ao Paraguai para me tornar um profissional diferenciado nesta área. Através da FATEC eu consegui identificar o mercado onde eu posso estar trabalhando e, através de todo o embasamento teórico e prático que a FATEC me proporcionou, eu consegui a oportunidade desse estágio nos Estados Unidos. O ingresso para o curso é feito por duas edições anuais de provas vestibulares, promovidas em julho e em dezembro. As inscrições são realizadas pelo site www.versibularfatec.com.br A seguir, Daniel Alonso fala sobre inovação no visão de mercado. É claro que a inovação precisa acontecer em todos os segmentos, em todas as atividades. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto